Gredson, para quem não conhece o que é parapsicologia, o que significa, por favor? Bem, a parapsicologia, ela se enquadra como uma pseudociência, ela ainda não é reconhecida especificamente como ciência, por questões técnicas, né? Questões de delimitação de objetos de estudo, questão de reconhecimento mais academicista, né? Mas é uma área do conhecimento que a gente busca entender como funcionam alguns fenômenos da mente. Então, geralmente, quando a gente passa a trabalhar mais com psicologia, a gente percebe que existem fenômenos que as pessoas dão características como sendo paranormais, como sendo situações sobrenaturais, mas que a parapsicologia vem tentar resgatar isso e trazer para a luz da ciência, dizendo que, opa, peraí, às vezes não pode ser bem assim como a pessoa está tentando trazer para a gente, né? Às vezes são fenômenos próprios da psique, são fenômenos próprios da mente humana, que ela acaba transportando isso para a sua subjetividade, para a sua crença, para a sua religiosidade, né? Para a sua religião, seja lá qual crença ela esteja ali frequentando ou que ela tenha, e isso acaba transformando isso numa espécie de crendice, numa espécie de folclore. Então, a parapsicologia tenta pegar esses relatos, essas ocorrências, e dizer que esses fenômenos que ocorrem, esses fenômenos paranormais, são advindos da mente das pessoas, né? São advindos da nossa própria psique, da nossa própria capacidade, que é bastante desconhecida ainda.